Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera. Estamos em um personagem e um Dilo aqui tentando me morder, dá uma olhada aqui. Sai daqui vagamundo, sai daqui, sai daqui, sai daqui, toma, deitou, deitou galera. Olha o bagulho, o bagulho é louco, o processo é lento e hoje estamos com a nova atualização 755 no Xbox e no PS4 508 e no PC galera 258. Hoje o que eu queria mostrar para vocês são os itens customizáveis que estão aqui disponíveis, tá? Aqui no nosso inventário. Quando você morre galera, o que que nasce? Vem com esse óculos de nerd customizado, vem um chapéu da bruxa, tá? Vem aqui a tocha para estar customizando com a tocha de parede, tá? Não, a tocha de mão, desculpa. Deixa eu ver o que mais aqui, cadê, cadê, cadê? Tem mais ó, o bastão de doce, tá? E tem a arma de fogo de artifício, óculos de Dino customizável e a cela de parasauro. Não é aquele sistema de fundador, tá ligado? E aqui galera, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui, aqui tá com as granadas, tá? Aqui ó, vocês estão vendo o porrete? Eu tô com o porrete aqui. Se eu clicar aqui, vou colocar o porrete aqui na parte de baixo, deixa eu colocar aqui, ó. Eu venho aqui no bastão de doce, coloco aqui e customizo ele com o bastão aqui, ó. Pronto. Aí ó, tamo com o bastão de doce, cara. É pancada para tudo quanto é lado com o bastão de doce. Deixa eu mostrar aqui a câmera. Então, pera aí. Cadê a câmera? Mostrar a câmera em terceira pessoa. Ó o bastão de doce. Tamo com o bastão de doce aqui, cara. Dá uma olhada que bacana isso daí, galera, ó. Ó. Agora, galera, estamos aqui, ó, com o sistema aqui, ó, do sinalizador. Só que o sinalizador, ele pode também virar aqui, ó. Um sistema aqui de você tá colocando aqui. Cadê? A fogo de artifício é essa aqui, ó. Eu posso tá acoplando aqui e depois vindo aqui no meu inventário. Opa. E tá, ó. Dá uma olhada. Ó lá, galera. Ha! Fogos de artifício. E também temos o lançador de fogos de artifício também. Ó o lançador de fogos de artifício aqui, ó. Vamos lá, galera. Dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Ó lá, galera. Ó lá, galera. Deixa eu colocar aqui que ali tá... Como é que fala? Tá muito claro, né? Vamos mandar ali. Ó. Ó lá, galera. Bem bacana isso daí, tá? E isso daí é um sistema bem bacana, galera, que a gente pode tá fazendo várias modificações. Então, o vídeo de hoje foi isso daí, galera. Mostrar pra vocês os itens que já aparecem com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de Metral. Tamo junto. E vamos mostrar aqui a Orbital Camera. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetalaGamer, com mais um vídeo pra vocês. Dovendo Norque. Tchau. Tchau.